Poxa! Polêmica, hein! Salve, salve galera, beleza? Hoje eu tô aqui com meu amigo Felipe e Carobinha, o anão pica do Youtube Eita porra, caiu na câmera aqui! Já acabou! Nossa! Boa! Link na descrição, o canal do Felipe também tá aí na descrição. Ora, estamos aqui hoje pra fazer a tag casa, beija ou some. Eu não sou bom explicar, então explica aí Felipe, vai. A tag é bem simples. O pessoal do Twitter do João vai mandar o nome de uma menina, porque eu fiz um vídeo lá, porque ele fez um vídeo pedindo, e a gente vai responder se a gente casa, se a gente some ou se a gente beija. Só uma brincadeirinha galera, pra quem, sei lá, se alguma menina alguma que esteja comprometida É, não sabemos, desculpa de verdade. É apenas uma opinião Esse vídeo vai ser polêmico, vai ser polêmico, vai ser polêmico. Como que fala, mano? Prima do Fê, de 49º na verdade, mas... Olha, com a Ana Cardoso é um caso suave. Eu sei que é prima, eu sei que é prima e tal, mas olha, eu beijo Maria Aventure, nossa colega aí que tá no ramo também de youtuber Pra quem não conhece ela, Maria Aventure Eu lá conheci ela esses dias Eu conheci ela esses dias também Eu também, todo mundo no mesmo dia Olha, olha, ela tá em um lance já com um amigo meu É, com todo o respeito em amigo nosso Eu não sabia Eu não sabia Com todo o respeito não mudo minha opinião Desculpa, Dani Russo Nossa, essa aqui é Nossa, Dani Russo Calma aí, calma aí Nossa Ah, não Não encosta em mim tarobinha, mano VTUBE, mano Eita Na moral Polêmica, hein Replay, replay Fácil Madhu Magalhães Só um lance Não, no caso Paola Oliveira Nem mudei a minha plaquinha aqui, ó Maju Trindade Já vi o boate de que ela de cabelo curto tá feia, mas não tá Não, ela nunca, acho que nem ela tá feia Ela é muito gata Ela é linda Casada com ela faz Inclusive, se você tiver vendo esse vídeo, me manda um direct É, ó Manda pra mim também Manda um direct pra cada um de nós Sofia Oliveira Truta Falasse se alguém da internet Ela canta, mano Que você casaria Só uma Eu não sabia que ela casava, que ela cantava Ele não sabia quem era Sofia Oliveira Você não sabe quem era Sofia Oliveira? Acho que eu sei, tô confundindo Ele gosta que ele confundiu alguém da Globo, sei lá Jade Picon, nossa Mal ele, Picon Meu caso Eu dou uns beijos Nossa, ela é muito gatinha, mano Então é isso, galera Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente a melhor parte E é isso Até o próximo vídeo Se inscreve aí no canal Se inscreve aí no meu No seu? Se inscreve no meu canal Se inscreve aí no canal de nós três E é isso, galera Então, falou